Ela é uma das cinquentonas mais queridas do Brasil. Sempre jovem e reverente, Rita Lee conquista a todos. Vamos conferir agora o encontro de Janaína Barbosa com ela, Rita Lee. Parece uma rosa, de longe é formosa, é toda recalcada, alegria alheia incomoda, veneno... Bom, hoje pra vocês aí do TV Fama, ela que é considerada a musa da pop rock brasileira, Rita Lee. Tudo bom, Rita? Dá um beijinho nela, porque eu não a conhecia. Ou existiu mesmo aquela famosa frase, assim, na década de 70, sexo, drogas e rock and roll, Rita? Oh, yeah! Existiu pra valer e era uma bandeira com a cara daqueles tempos, né? A gente vivia sob uma ditadura rigorosa, castradora, chatíssima. Então, você fazia uso de drogas nesse sentido, de você se sentir livre, respirando o ar de liberdade. E hoje você vê que a coisa é mais na parte da escravidão, né? Quem usa drogas hoje é escravo, é uma coisa que no meu tempo era diferente. Então, o que eu acho mais, assim, eu não tenho discursinho moralista, nem nada, não sou Madalena arrependida. Não faz parte do seu... Eu só, se desse pra dar um toque, eu lamento a perda de tempo que é, e assim... Ser dependente, talvez, né? Ser dependente também não tem muito a ver com liberações, né? Você é a favor da liberação hoje, de repente da maconha... Se liberar tudo, o bicho pega. Se proibir tudo, o bicho come. Eu acho que pra gente liberar tudo, como fez a Holanda, precisa ter o cuidado de preparar centros médicos pra receber os dependentes químicos. Médicos nem... Coisa que não acontece nem com outros aposentados. O neguinho morre na fila, imagine se isso é possível no Brasil. Não é, a Holanda é desse tamanho, então eles fizeram toda uma organização, né? Agora, ficar colocando o baseado de grande inimigo e liberando o álcool, que é a pior droga que eu conheci, por experiência própria, Eu acho de uma desonestidade, uma incoerência no tratamento com essa meninada, né? Essas campanhas antidrogas, realmente, é o fim da picada. Bom, são 33 anos de carreira, esse é o seu 27º CD, 3001. Um tanto quanto adiantado, por sinal. Ela tá sempre desde a época do Mutantes, né? Você tá sempre à frente. Mil aninhos pela frente. Mas foi, assim, na constatação de uma decepção com esse terceiro milênio, que eu, quando tinha a sua idade, eu falei, Puxa, eu projetei a minha Miss Brasil 2000, eu me projetei passando férias em Vênus. O Jackson, a gente, eu pensava no Jackson. O Jackson, o Jackson e tudo. Eu tinha essa ideia, né, dessa data como sendo assim. E, de repente, essa constatação, essa coisa mixa, essa fome que continua, essa guerra pra variar. Estamos em guerra. Quer dizer, o discursinho de 30 anos atrás ainda tá valendo agora, no mau sentido, né? Essa coisa que não mudou, a gente esperava tanto. Nessas, encontrei com o Tom Zé e falei pra ele, Tomzinho, o que será? Vamos nos projetar para mil anos na frente? Vamos. Então, a gente fez o treino. Quem sabe, dessa vez, é certo. E mil anos, mais mil anos a menos, é mixaria também. Daqui a pouco estamos lá. Bom, agora trabalha em família. Tem o teu filho, que tá no... Também ele é guitarrista, né? E o maridão, gente, 20 anos aí já, de namoro e 25. Quando vocês fizeram 20 anos, vocês se casaram, não foi? Foi, foi. Agora, 5 anos de casamento mesmo, assim, no papel. É, no papel e tudo, ritualística total. Como que é aí, tá mãe? Dá pra organizar? Tudo dá pra cantar, organizar família. Ah, hoje os meninos estão crescidos, né, meu bem? Mas já teve um tempo que a gente teve que segurar uma barrinha de ficar com eles. E o maridão ajudou? Nossa, o Roberto é um super pai, hiper pai. Ele sempre deu o primeiro banho nele, a primeira fralda era dele. Ele sempre foi, assim, um pai maravilhoso em todos os sentidos. Você tem um filho que gosta de música eletrônica, né? Ele optou por um lado totalmente diferente. É. E você aprendeu com ele a curtir música eletrônica? Eu sempre gostei de música eletrônica. Desde até... Você teve um CD, né, na época dos Mutantes, que tinha um pouco até... Não, foi na época do Saúde. Eu usei... Eu fui a primeira a usar bateria eletrônica. E aí, bicho, na época, um crítico foi tão hilário. Eu disse, poxa, a Rita Lee, usou bateria eletrônica? Está tirando o trabalho de um baterista humano? Uma coisa, né? Se hoje falasse isso, o neguinho dava risada. Mas eu sempre gostei. É que essa música eletrônica de hoje tem vários rótulos, né? Vários segmentos. E esses rótulos me atrapalhavam um pouco. E o João é que me deu... O Drum and Bass, enfim. O João que sentou me explicou. Olha, agora escuta o Drum and Bass, cuja... Ele é DJ? Ele é DJ. Ele toca em festas, raves ou coisa? Ele toca, mas ele faz administração de empresas na IBMEC. E o tempo todo dele praticamente fica lá na faculdade. Mas quando ele pode, fim de semana, ele está lá. Você já foi em alguma festa que ele tocou? Alguma rave? Não, ainda não fui. Bom, gente, então não vão encontrar a Rita por aí nas raves de São Paulo. Vão ter que vir aqui no Funchal para curtir o show dela. Vai ser um prazer. Eu quero estar aqui, com certeza. Vai ser um prazer te ouvir. Tá bom. E ó, vem pra cá. Tá bom? Fica aí com vocês do TV Fama.